com a gente, da gratidão, da ajuda, do amor ao próximo, do bem maior, é nesse foco que a gente tem que se prender, bora? Vejam. E a mãe Fernanda na rua, fiquei sabendo que tava chegando uma carreta e era de uma pessoa famosa, influente, e a mãe Fernanda veio dar cara a tapa e pediu um pouco, um pouco de tudo, de arroz, de feijão, de massa, de tudo, e por incrível que pareça ele disse pega o que tu quiser, então tô fazendo a minha parte, tem quentinha amanhã, tem comida gostosa da mãe Fernanda, bem feitinha, comida caseira, tem cesta básica, porque eu vou ajudar todo mundo, porque esse menino chamado Davi me ajudou, não conhecia ele, não sabia quem ele era, mas ele é uma pessoa muito querida, tá ajudando o nosso Rio Grande do Sul e eu só tenho a agradecer com força de axé. Viram? Peguei esse vídeo lá do portal Júnior Santos, querido lá do Instagram, Marco Túlio, meu amor, entendi, é verdade, não, eu não entendi o que você pôs, não precisa se desculpar não, meu amor. É, tinha um vídeo que o Davi foi fazer uma selfie enquanto tinha uns mantimentos atrás. Gente, o ser humano, ok, tinha gente ali atrás que falou, pô, sei lá, fazendo, eu não quero aparecer nessa foto, ô, 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 não é vaiar o Davi, eu entendi, existe esse print, existe esse vídeo aí, não é que é vaiar o Davi, é sobre, pô, e aí, é de cada um ali, gente, as pessoas, tem gente ali raivosa, tem gente desesperada, tem gente, mas foi muito importante, o Davi está registrando tudo, e se vocês analisarem até sob um outro ângulo, chega-se até uma prestação de contas que ele não precisaria dar para a gente, pelo menos eu vejo assim. Eu tenho certeza no que está motivando o Davi a estar lá, do bom coração, ele já fazia isso antes do BBB, ele já enchia o carro dele de coisa de mantimento e ia doar, então eu sei da intenção, acho que a maioria também, não é só do Davi, do Scooby de tantos, não é aparecer, é porque dentro deles existe um coração que pulsa e pede para que façam isso, é a essência de cada ser humano, né, a gente também é ser emocionada, a gente ficar emotivo com tudo que a gente vê, tem gente que é mais fria, tem gente, ok, é a essência, personalidade de cada um, mas eu sei o que leva o Davi lá, é a vontade de estar lá, olha o sorrisão dele na foto, olha esse depoimento maravilhoso, se o cara falou, não sabia nem quem era o Davi, mas que menino incrível que falou, amanhã vai ter quentinho e tal, ele cozinhou, é maravilhoso, mas vai ter gente ali que pode falar, não quero sair no beijo, está tudo certo. Gente, quando eu era repórter, vocês sabem, fiquei 20 anos com a Sônia Abrão, fiquei dois anos na Band, fiquei um breve momento com o Rony Von enquanto era ao vivo de manhã e estou aqui já desde agosto no Link Podcast, na Record Entretenimento. Lembra aquele período que teve racionamento da gasolina, que virou um caos da greve dos caminhoneiros? Vocês lembram? Eu ia, entrava ao vivo para a Sônia em vários postos de gasolina aqui em São Paulo, para ver a situação, porque a população sofreu demais com falta de mantimento, gasolina, vocês lembram disso? Greve dos caminhoneiros. Em um dos postos que eu fui, sempre chegava nas pessoas antes, o reposto de entrevistar, como é que está a sua situação, você conseguiu a gasolina, conseguiu combustível, conseguiu não sei o que, papel de jornalista, e eu estava lá fazendo o meu papel. Em um dos postos, por qualquer motivo, que eu não sei qual é, tem até no Google, se vocês quiserem procurar, do nada, do nada, eu vou ali, chegou uma gasolina, eu ao vivo com a Sônia, eu vou perguntar, oxe, um cara resolveu me hostilizar, começou a gritar, sai daqui, super agressivo, aí eu fui andando, eu estava ao vivo, ele vem, ele arranca meu retorno, assim, eu ao vivo, aí um outro também começa a gritar, gritar, não tinha nenhum motivo para isso, são pessoas nervosas com aquela situação que descontam, ou que não gostam, a imprensa aqui, eu fui hostilizada, e eu estava só fazendo o meu trabalho ali, mas eu fui hostilizada, poderia inclusive ter apanhado, eu fiquei morrendo de medo, teve que chamar a polícia, para eu poder continuar a entrar ao vivo, então o Davi ali, às vezes tem gente atrás, sai daqui, a pessoa está nervosa, está hostilizando, mas resumo, resumo da ópera, todo mundo que está ali está para ajudar, todo mundo que está ali está para levar algo de bom, e é um bem maior que importa, não é? É, então ótimo. Meus amores, Cíntia, quem também merece parabéns são os jogadores do Inter e do Grêmio, com certeza, aliás, sem poder treinar, do Juventude também, que é de Santa Catarina, existe até a possibilidade aí de parar o Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente, eles nem têm como treinar, aquele vídeo, Tiago Maia ajudando, perfeito, obrigada Marco Túlio, Tiago Maia, jogador do Inter, salvando uma senhora, me emocionou muito, a mim também, meu amor, a mim também, linda imagem.